Eu sei que você já conhece a Easy Helper, né? Há quanto tempo eles não estão no Shop Tour. E estão sempre falando que eles adequam bem, olha, o seu sonho de comprar um computador ao orçamento que você tem disponível aí pra gastar com o computador. E eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios aqui. Vamos ver se faz mesmo. Você tá comprando um computador? Tô fazendo só o orçamento. Tá fazendo o orçamento. Que tal o orçamento? Quer virar pra cá, Betão, pra gente poder falar com ele direitinho? Tá bom? Tá bom. Pra mim tá bom. Você tá gostando do preço, da facilidade de pagamento? Você fez um negócio legal pra ele? Eu tô fazendo a região de descontinho, um negocinho perfeito. Jóia, o primeiro lugar que você tá fazendo orçamento, você já fez outro? Primeiro? Primeiro lugar. Acho que você vai fazer outro e você vai voltar aqui, viu? Eles tão caprichando. Nem vai fazer outro, gostei dessa. Ó, esses aqui também tão esperando pra comprar, né? Ah, já comprou? Já ia levar pra lá onde chegar e ir embora, mas eu acho que você já gastou todo o seu dinheiro. Deixa eu mostrar pra vocês um computador aqui, olha, é básico. Esse daí é um PEN-100, 8 MB de memória, HD de 1.2, monitor SuperVD-A Color .28NE a R$ 1.140. Ou uma mais de 18 parcelas de R$ 88,37. Tá? Mais completinho, a gente teria um PEN-100 com 16 MB de memória, HD de 1.7, com kit multimídia de óculos pela velocidade, fax 28800V com secretária, mais a impressora HP 680C, completo com estabilizador, kit pra cartão de visita a R$ 2.250. Ou uma mais de 18 de R$ 174,42. E tem FEN-133 também com preço legal, gente. De segunda a sexta-feira, das 9 às 8, sábado das 9 e meia até às 5, só no abre domingo. O endereço daqui, Avenida Conselheiro Carrão, 3190, entre a entrada pela Anicuns, tá? A lateral. E o telefone é 218-2297. É a Easy Help, proporcionando, olha, um sonho legal pra você. Vem. Obrigado. Obrigado.